Cícero, bom dia pra você. Vamos falar um pouquinho de arbitragem, vamos falar de VAR. Bom dia, parceiro. Bom dia a você, Luciano, aos companheiros aí nos estúdios e ao fã de esporte. Estamos aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, sendo recebido pelo Leonardo Gaciba, que é o homem forte, diretor de arbitragem da CBF, 48 anos de idade, meu conterrâneo. Difícil encontrar dois pelotenses fora de pelotas. Muito obrigado aí pela presença. Ele não vai poder ficar tanto tempo com a gente porque daqui a pouquinho vai ter que fazer o sorteio, ou melhor, a escolha dos hábitos para a próxima rodada da Copa do Brasil, rodada decisiva aí desta fase semifinal. Vou começar logo falando sobre o VAR, que é o assunto que está tomando conta todas as conversas de futebol. Antigamente a gente conversava sobre futebol, sobre o gol mais bonito, a jogada, o lance maravilhoso, mas o VAR tomou conta de tudo. E eu te pergunto o seguinte, antes de jogar para São Paulo, para os companheiros fazerem algumas perguntas, como é que é ser o homem que comanda arbitragem na era do VAR que está começando, sem você ter trabalhado com o VAR, você não passou por essa experiência dentro de campo, de ter o VAR para auxiliá-lo, para dirimir as dúvidas, e tendo o VAR que, na minha opinião, opinião minha, fez o jogo de futebol, em certos momentos virar o jogo de videogame. A velocidade é diferente do jogo, vocês veem os lances em câmera lenta, vocês veem várias repetições que o árbitro não pode ver, e o árbitro também que era a figura central do jogo junto com os craques, porque, ora, era acusado por um time que prejudicou, outro favoreceu, hoje o árbitro praticamente não tem mais nenhuma responsabilidade, porque tudo fica em cima dos lances capitais do VAR, pênaltis, impedimentos, gols, pênaltis marcados de agarrão, enfim. Queria começar falando sobre essa característica que está mudando o futebol, pelo menos no momento, até se achar uma solução ideal, né? Obrigado pela presença. Prazer é todo meu, Cícero. Bom dia a todos. Eu acho que é mais importante a gente fazer um discernimento, né? A gente colocava que também desses assuntos de rodas seriam os erros de arbitragem. E eles praticamente estão acabando dentro do... Pelo menos os erros claros e óbvios estão acabando. Acabar não vou acabar nunca, porque são seres humanos aqui, nós somos seres humanos, os árbitros são seres humanos como um todo. Mas nós temos um levantamento que mostra claramente que de 80 erros esse ano, ano passado, a gente passa pra 8 esse ano. 10%. 1.000%. De melhora em relação à performance da arbitragem dentro do campo de jogo. E hoje a discussão toda que tem em cima das polêmicas do VAR é exatamente o que você está colocando. Esse é o grande desafio. A questão de trazer a justiça pro futebol, trazer o acerto maior da arbitragem, sem tirar a emoção do jogo. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos aqui, em questão de não deixar passar jogadas com erros, que vão prejudicar uma equipe ou outra, ao mesmo tempo que a gente tenha uma forma mais rápida, que não afete tanto o espetáculo como um todo. Acredito eu que essa equação é o meu grande desafio em relação à minha função hoje. A rodada que passou, tivemos dois jogos fora da curva, em relação à média que nós estamos tendo no campeonato, realmente uma demora excessiva. Não gostei, foi muito tempo mesmo, realmente causou algum desconforto todo esse tempo, mas com as decisões acertadas, que eu acho que isso que é o mais importante, a decisão técnica final acertada. Agora temos que evoluir. Qual é o objetivo maior? Futebol melhor, futebol mais justo. Acho que a tabela desse ano é mais justa que a do ano passado. Vou te jogar para São Paulo, só uma questão. Quando você escala agora o árbitro, você leva em consideração como ele está interagindo com o VAR? Isso também agora faz parte da escalação, se ele demora muito para resolver, se ele demora menos, se ele usa menos o VAR do que os outros? Nós temos 14 rodadas no Campeonato Brasileiro, até mesmo o VAR, o árbitro de vídeo, todos eles estão sendo avaliados, passando pela função, e óbvio que, como eu sempre trabalho, tanto o campo como o árbitro de vídeo, é o prêmio para quem vai bem, vai repetindo, vai tendo uma sequência, e aí ganhando mais experiência, e a questão de quem não for tão bem, dar um tempo, entrar na fila de novo, até o pessoal ir repetindo. Essa é a filosofia que a gente está aplicando dentro da comissão. Luciano, está aí o homem com vocês, para que vocês possam repercutir esse assunto que está dominando todas as rodas de futebol, o VAR. Certo, Cícero, já que o homem está aí, vamos mandar para a nossa mulher aqui, nosso especialista, que é Renata Ruel. Gaciba, prazer ter você aqui com a gente, obrigada por essa oportunidade. Nós temos muitas dúvidas, né? Não só nós aqui, como o fã de esporte que está assistindo em casa. E aí, eu queria tirar algumas dúvidas com você, aproveitar essa oportunidade. Primeiro, falando assim, desde que eu comecei na arbitragem, isso, 15 anos, um problema que eu sempre senti na arbitragem foi assim, a dificuldade na instrução. Então, assim, às vezes você tinha um lance polêmico, e um instrutor passava uma coisa, outro instrutor passava outra coisa para os árbitros, e aí confunde a cabeça do árbitro naquele lance. A gente percebeu isso muito, agora, nessa questão do tiro de meta, que aconteceu lá no amistoso do Benfica e Milan, como, vamos dizer assim, a própria Borde, ela pode ter dúvida naquilo que ela prova da regra. E aí, o produto final, vamos dizer, o árbitro que está em campo, às vezes ele entra sem a diretriz clara, uniforme, e há lances interpretativos. A gente sabe disso, e vai muito da opinião de cada um. Mas a dificuldade que eu sempre tive foi essa, e eu sei que não é só minha, eu percebo isso ainda hoje, de ter uma diretriz mais clara, mais um uniforme, dos instrutores terem um ponto de vista mais único, e não tanta divergência entre si, porque isso reflete no campo. E isso, de repente, não é nenhuma questão de CBF, de repente é um problema de formação. Eu percebo alunos saindo de escola, depois de ficar dois anos na escola, e ter dúvida, e não ter certeza do que faz, e se você faz uma pergunta de regra, ou mostra um lance e não sabe dizer o que ele daria ou não. Se você tem a mesma visão, e dentro disso você acredita, tem algum planejamento para dar mais uniformidade, uma diretriz mais clara para os árbitros, para diminuir o campo interpretativo, porque a gente sabe que é ser humano, e muitas vezes vai ter opiniões distintas, mas para diminuir. E a questão do VAR, que muita gente pergunta, também já lançando, é, na Premier League agora, porque agora a gente tem esse comparativo, pode fazer essa comparação, lá a imagem é aberta, o áudio é aberto, eu sei que você é uma pessoa que preza por transparência, que quando teve dúvidas em alguns lances, você já soltou até a imagem do VAR, na questão do impedimento. Então, assim, tem algum planejamento para tornar isso mais aberto para quem está assistindo o jogo e de repente fica até mais dinâmico? O que você ainda vê ali que precisa melhorar? Vamos lá por partes. Primeiro lugar, parabéns a ESPN, né? Pela contratação da Renata, vocês contrataram uma grande profissional, profunda conhecedora, estudante da regra do jogo, me tiraram uma boa árbitro assistente, mas tudo bem, né? Acho que faz parte do movimento da vida. E falando a respeito de instrução, eu tenho tomado um cuidado de ter um contato direto com os árbitros da Série A em especial, rodada por rodada, a gente vem passando as instruções, assim como a Renata fala que algumas coisas são confusas, você sabe que alguns árbitros são meio cabeçudos também, que a gente tem que falar 10, 15 vezes a mesma coisa, até entrar na cabeça. Agora, a questão de interpretação da regra, e aí eu acho que depois a Renata, com mais tempo, vai poder até explicar para o teu telespectador, a FIFA, cada vez mais, ela está respeitando a decisão do árbitro no campo de jogo. Então, ela, cada vez mais, ela faz a regra, deixando esse parênteses para que o árbitro possa interpretar de uma maneira ou de outra. E considerar o acerto ou o erro do árbitro dentro do que aconteceu no jogo. É a questão da inteligência para apitar, o espírito da regra do jogo. O árbitro cada vez mais tem que pensar dentro do campo. E é isso que a gente está trabalhando em cima dos nossos árbitros. A questão de, sim, dar diretrizes, sim, dar uma linha, mas nunca tolindo esse poder do árbitro. Porque eu acho que isso, Renata, é que vai mostrar quem são os grandes profissionais e quem são aqueles profissionais que não estão num nível tão alto. É essa questão de saber interpretar, saber colocar em prática todas as regras do jogo, porque a interpretação, ela nunca vai sair da regra do jogo como a figura do árbitro central como principal fator, como principal poder dentro da... Mesmo com a entrada do árbitro de vídeo. A respeito do árbitro de vídeo, o que eu estou muito feliz, muito feliz, é a questão dessa diminuição violenta da questão dos erros da arbitragem, dos erros capitais, não dentro do campo, mas que são corrigidos pelo árbitro do vídeo. Treinamento, precisamos muito. Temos que... Bons exemplos são muito bem-vindos. A Inglaterra, por toda a sua organização do futebol inglês, teve dois anos de treinamento offline até chegar ao jogo. A gente sabe que a cultura lá é completamente diferente. O respeito à regra, o respeito ao árbitro de futebol, o respeito ao jogo e ao adversário é outro completamente diferente. É outro tipo de futebol, a começar pela média de faltas que ocorrem no futebol inglês em relação ao futebol brasileiro, a postura dos jogadores e nós, latinos, que gostamos de polêmica, gostamos de discutir, gostamos de ver lance do detalhe lá, é uma coisa muito mais macro. Então, a gente vê que essa postura é diferente em relação ao que está acontecendo aqui e também a primeira rodada. Nós estamos na 14ª, quando eu estou sendo chamado aqui para conversar com vocês. Então, a primeira rodada, calma, é o início. Todos os países do mundo tiveram problemas, todos os países do mundo tiveram algum tipo de crítica. A nossa principal, que eu estou fazendo meia-culpa e é minha responsabilidade, é a questão do tempo que a gente está demorando. Essa fluência no jogo. Eu preciso melhorar isso, realmente eu preciso chegar a uma evolução com os meus árbitros. Acho que com o tempo ele vai surgir, ainda é um projeto novo. Saímos de 6 minutos nos campeonatos estaduais para 1 minuto e 50, em média, no campeonato brasileiro. Ou seja, melhoramos muito em relação a nós mesmos. Vamos comparar com a Copa do Mundo, que o tempo foi 55 segundos, estamos atrás. Vamos comparar com a Champions League, que é um campeonato de 1 minuto e meio, estamos com 1 minuto e 50. Ainda temos que melhorar um pouquinho, mas não está tão grave. Não podemos considerar os jogos que saíram da curva como uma regra. Eles são exceções. Esses jogos que saíram da curva são exceções. Essa rodada do campeonato brasileiro, por exemplo, é a rodada com o maior número de revisões em toda a competição. Nós não tínhamos alcançado, nós alcançamos 10 revisões na primeira rodada e agora, nessa rodada, 10 revisões. A média que está acontecendo são 6 revisões por rodada. 6 revisões por rodada. Isso significa, acredito eu, um bom nível, uma boa média, que é uma questão aceitável. Quantas imagens, não deixando nenhuma pergunta em branco, acredito eu, que semana que vem nós vamos ter uma coletiva de imprensa aqui dentro da Confederação Brasileira de Futebol e vamos ter novidades para passar para os nossos telespectadores. Estamos trabalhando com isso. Infelizmente, não depende somente da nossa vontade. Nós temos um protocolo a seguir. Nós temos contratos com televisões, com emissoras que transmitem os jogos. Então, a gente precisa ter esse consenso para conseguir tomar a decisão correta. Então, semana que vem, acredito eu, que a gente vai ter boas novidades para o futebol e a nossa intenção é exatamente essa, questão de transparência no que está acontecendo dentro da cabine do árbitro de vídeo. Bom dia, Gaciba. Bom dia, Cícero. Bom dia, Gaciba. Prazer em falar com você. Gaciba, eu concordo com você. Não vejo a Premier League como concorrente. Eu vejo como a Champions League como concorrente. Vejo como possibilidade de balizar melhor, de avaliar melhor, tudo. E até se errar na segunda rodada, na décima, acho que é normal, vai errar. Mas quero te perguntar em relação ao tempo, ao seu tempo de experiência no futebol e agora um tempo menor, obviamente, num cargo diferente. Quando você chega com o desafio da arbitragem no futebol brasileiro e logo no primeiro ano de campeonato brasileiro com o VAR, eu queria saber da sua avaliação. Repito, ainda sem utilizar outros concorrentes, entre aspas, como Premier League, para mim é tudo igual, é tentativa de melhorar, serve como balizamento. Qual a sua avaliação agora? Falta muito, e vi que você pegou pesado, hein, Gaciba? Falou que tem hábito que é cabeçudo. Eu queria te perguntar, a sua nota também é pesada para esse início do VAR no Brasil? Eu acho que o início do... Vamos separar a coisa, tecnicamente falando, nós praticamente acabamos com os nossos erros. nós não temos nenhum gol impedido no campeonato brasileiro, nenhum gol impedido no campeonato brasileiro. Nós temos nove, oito erros capitais, nove talvez, dentro de decisões capitais dentro do campeonato. Hoje em dia não se discute mais erro de arbitragem, se discute porque o VAR está demorando muito. Então, temos que ter autocrítica, temos que saber olhar os produtos que estão sendo oferecidos durante todo o mundo. Tivemos, recentemente, a CBF teve no Congresso Internacional, no qual a gente está com todos esses dados tabulados, estamos buscando com todo mundo quais as dificuldades, quais os acertos, o que está acontecendo pelo mundo afora. O que eu enxergo é como imprescindível o hábito de vídeo para a arbitragem brasileira no futuro. Eu vejo como imprescindível. Eu passei oito anos fora do campo. Quando eu voltei para a beira de um campo para ver uma partida de futebol, eu vi ela no vídeo, eu me impressionei com a intensidade do jogo de futebol hoje em dia. É um jogo muito rápido, um jogo muito veloz, que muitas vezes os nossos árbitros não veem. Então, o nosso trabalho é melhorar o campo e o vídeo. Ambos. A gente sabe que um trabalho bem feito no campo de jogo requer menos ação do hábito de vídeo. Um trabalho bem feito dentro do vídeo dá segurança para o hábito dentro do campo de jogo. Mas esse processo é um processo novo. Porque uma coisa é fazer treinamento, outra coisa é quando tem um estádio lotado, ali a cabine e tal, vocês sabem disso. Vamos fazer piloto. piloto é maravilhoso, sai tudo, flui naturalmente. Agora, liga a luzinha ali, é ao vivo, é agora, vamos para o ar. E eu tenho certeza que vocês são melhores profissionais do que eram há dois anos atrás. Como eu evoluí dentro da minha carreira como jornalista, como comentarista, nos oito anos que passei fazendo isso. Como árbitro de futebol, também evoluí ao decorrer da minha carreira. Então, essa paciência, não quero pedir paciência a ninguém, mas eu acho que o mais importante acima de tudo é saber que a CBF é uma parceira dos clubes. Acredito que a tabela do Campeonato Brasileiro esse ano é uma tabela mais justa em questão de pontuação, por influência da arbitragem. É uma tabela mais justa. Isso é o mais importante da gente ressaltar, gente. A gente não pode esquecer dessa questão que é fundamental pelo investimento que os clubes fazem no futebol hoje em dia, por tudo que move o futebol, a gente precisa de menos erros de arbitragem. Imagine um Campeonato Brasileiro hoje, na 14ª rodada, com 80 erros capitais. Provavelmente, eu trabalharia atendendo o presidente de clube aqui, ao invés de estar falando com vocês, ao invés de estar fazendo o meu trabalho, que é a designação, e treinamento dos árbitros para melhorar. Então, precisamos melhorar na questão do tempo? Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que nós temos que melhorar. E estamos trabalhando para isso. Estamos fazendo algumas ações nessa coletiva de imprensa que a gente vai fazer semana que vem. Nós vamos ter o prazer de informar a todos vocês essas avaliações que nós estamos feitas, a avaliação total do projeto, e as ações que a Confederação Brasileira de Futebol está fazendo para a melhora da ferramenta do árbitro de vídeo, que, repito, na minha opinião, não sei se é a mesma de vocês, trouxe mais justiça para o futebol. Agora, justiça e emoção. A gente tem que achar esse equilíbrio. Não podemos tirar a emoção do futebol. Temos ciência disso. Afinal de contas, o VAR está aqui para melhorar o futebol como um todo. Essa é a missão de vocês que trabalham aí, de mim que trabalham com a arbitragem, e deve ser também dos clubes, dos atletas, dos jogadores, dos dirigentes, trazer um futebol melhor para o público que vai ao estádio que vê na TV. Duas perguntinhas rápidas. Uma em relação ao tempo acrescido nas partidas, em relação a essa paralisação quando há análise no VAR. O que você acha desse tempo que muitas vezes não fica coerente com o tempo que a partida ficou parada? E outra questão, assim como outros campeonatos que utilizam centrais para análise do jogo, essa questão dos critérios da arbitragem. Como é que a gente tem que ter árbitros e equipes para cada jogo em lugares diferentes e tudo mais, se essa questão de ter uma central, assim como acontece na Primeira Liga, ou então acontece até na NBA, isso não facilitaria a questão do critério também para análise dos jogos? Acho que sim, até na questão de treinamento, isso também semana que vem a gente vai acabar expondo para vocês todos, mas também faz parte do plano, nós temos um problema na questão da fibra ótica, esse aqui é um grande problema, se o campeonato fosse somente aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que nós já teríamos a central de árbitro de vídeo aqui dentro da CBF, o problema é que o Brasil é muito grande, a fibra ótica não chega em todos os lugares, eu preciso dessa fibra ótica para conseguir fazer, tecnicamente, vocês até podem explicar melhor para o telespectador, mas para fazer esse tipo de transmissão, mas já há movimentos que a gente está fazendo, é uma intenção nossa também, nós chegarmos e evoluímos até uma central aqui dentro, que me traz grandes facilidades, por exemplo, um árbitro vem trabalhar no domingo, eu trago ele no sábado para cá, coloco ele dentro de uma cabine trabalhando offline, então eu treino ele no jogo do sábado para ele fazer um jogo domingo ao vivo, isso tudo está sendo pensado aqui, acredito eu, que nós vamos conseguir chegar vamos conseguir evoluir, é o primeiro ano, é um projeto, e acredito eu que a tendência, gente, é só melhorar, a tendência é só melhorar. O senhor perguntou sobre o tempo de acréscimo. O tempo de acréscimo, eu acho que nós já melhoramos bastante, essa rodada, por mais que nós tenhamos tido problema pelo fato de ter muitas entradas do árbitro de vídeo, todos os acréscimos foram perfeitos, não foram do centro? Eles foram dados esse tempo final, mas mais do que o tempo de acréscimo, que é uma questão de justiça e factual, tem que dar o tempo que perdeu para o árbitro de vídeo e já estamos fazendo isso no Campeonato Brasileiro, algumas rodadas nós demos uma pisadinha na bola realmente de tempo de acréscimo, foi chamada a atenção, o pessoal corrigiu isso, mas o que mais me preocupa não é só o tempo, é a questão da fluência do jogo, isso é que é importante, é agilizar essa tomada de decisão dentro da cabine, sem perder aquela segurança do acerto para a gente conseguir dar fluência para o espetáculo e justiça junto. Os dois porque o Gaciba está com o tempo apertado, Hoffman, você. Gaciba, bom dia, Gustavo Hoffman aqui, falamos muito sobre isso nos últimos dias, muitas decisões que estão sendo tomadas pelo árbitro de vídeo poderiam e deveriam ser tomadas exclusivamente pelo trio de arbitragem, pelo trio que está no campo, o VAR não está se tornando para alguns árbitros quase que uma muleta, ao invés de tomar a decisão que em muitos casos ela é fácil para a qualidade do árbitro no campo, ele evita tomar essa decisão e opta pelo árbitro de vídeo e uma segunda junto com isso, que eu falei sobre isso no final de semana no Linha de Passe, não está faltando um pouco mais de trabalham em equipe, confiar um pouco mais na decisão do companheiro, da companheira que seja o assistente ou mesmo o árbitro de vídeo que fala, foi tal lance e aí não haveria necessidade do árbitro de campo verificar no vídeo? Bom, Gustavo, nós temos o que fazer, primeiro vamos falar a respeito das decisões, acredito eu que tem muitas das decisões que os meus árbitros deveriam ter tomado no campo de jogo, deveriam ter acertado, eu brinco, entre aspas, com eles, eu digo que o árbitro de vídeo salva eles lá dentro do campo, não salva da comissão, né? Então, cada um responde pelos seus acertos, pelos seus erros, essa é a nossa filosofia de trabalho, aqueles que estão acertando mais estão indo mais jogos, aqueles que estão acertando um pouco menos estão trabalhando de uma forma mais lenta, digamos assim, em relação aos outros, né? Nada publicamente, sempre interno, sempre respeitando muito, esses árbitros querem muito acertar, muito acertar, todos os árbitros brasileiros querem muito acertar, eu estou muito contente com a dedicação do árbitro brasileiro como um todo. A respeito da fala do trabalho de equipe, é a questão que a gente pega, uma coisa é o protocolo que a FIFA coloca como padrão, e eu não posso fugir, não existe isso do árbitro de vídeo passar a informação e o árbitro tomar a decisão lá dentro do campo com a informação do árbitro de vídeo, isso só vai existir em lances factuais, se eu não posso fazer, isso seria quebra de protocolo, então qualquer jogada interpretativa, vamos usar como exemplo o primeiro pênalti ontem, Palmeiras e Bahia, por mais claro que seja aquele toque de mão, o árbitro de vídeo tem que chamar o árbitro à beira do campo para ele olhar a imagem e tomar a decisão, pelo fato de não ser factual, quando é o impedimento, simplesmente, aí sim, há informação, faz a janelinha e toma a decisão e corrige o equívoco que aconteceu dentro do campo de jogo, então essa diferença, tudo é um protocolo muito novo, a gente está nesse trabalho também de divulgação, acho que a arbitragem brasileira está saindo da caixa, que era um grande problema que nós tínhamos, que é a questão de ficar escondido, não passar informação, não trazer ao público a realidade do árbitro brasileiro, o trabalho do árbitro brasileiro, o quanto a gente trabalha para conseguir chegar a um nível aceitável, um nível bom dentro do futebol, trazer um melhor espetáculo dentro do campo de jogo, isso a gente está tentando dar esses passos para conseguir tornar público as dificuldades de um árbitro de futebol, que é um ser humano acima de qualquer coisa. Renata. Gaciba, já estou ansiosa para a entrevista coletiva da semana que vem, para saber o que vem de novidade. Esse é o objetivo, Renata. Já estou bastante ansiosa. Indo nessa mesma linha do Gustavo, indo na mesma linha do Gustavo, eu gostaria de saber assim, por exemplo, em lance justamente interpretativos, o protocolo do VAR fala muito em erro claro e óbvio, e eu sei, porque eu já vi, eu ainda era árbitra, quando você entrou, peguei só o comecinho, mas chegou para mim material, vindo justamente seu, falando de erros claros e óbvios, interpretação muitas vezes à parte. E aí você percebe no campo de jogo que o árbitro, ele viu o lance, ele estava com a visão totalmente aberta, ele interpretou, muitas vezes, fazendo gestual de segue, mandando o lance seguir, e de repente, entra o VAR em lances interpretativos, em lances 50-50, que a gente costuma falar, para interferir naquilo. Então eu queria saber, de repente, porque assim, eu vi o material e eu sei que a diretriz que você passa não é essa, mas a gente percebe que ainda acontece, e isso pode causar justamente alguns problemas. O árbitro viu no campo, o VAR chama, fala assim, vem rever. E o árbitro, ele tem certeza daquilo que viu, aquilo que a gente fala. o jogo é muito diferente do que você vê numa telinha, do que você vê sentado na arquibancada. O que a gente sente dentro ali, das quatro linhas, o clima, o árbitro, ele tem que fazer essa leitura de jogo. O que o jogo está pedindo para mim? O que os jogadores estão cobrando? Como que eu posso deixar seguir ou não? E muitas vezes, ele resolve dar um amarelo e não um vermelho, porque ele sentiu que o amarelo era melhor naquele momento. Ele viu um lance que ele interpretou como um lance normal e não falta. E aí o VAR vai lá e chama. Muitas vezes, por uma simples imagem, sem considerar esse fator campo, que nós sabemos que faz diferença, muitas vezes, para controle de jogo. O que você tem visto em relação a isso? Olha, Renato, nós estamos num novo momento, na arbitragem mundial. não é só na arbitragem brasileira. E esse processo vai demorar um pouquinho de tempo. A questão do o que é o campo... A gente sempre chamou, o jogo do campo e o jogo da TV. Muitas vezes, eu terminava de apitar e dizia para os meus assistentes, no jogo do campo, tudo perfeito. Agora, vamos ver o que houve no jogo da TV. Hoje em dia, o árbitro de vídeo traz o jogo da TV para dentro do campo. E muitas vezes, o que o árbitro dentro do campo considera uma jogada para cartão amarelo, na TV tem uma imagem clara e óbvia que é uma entrada para cartão vermelho. Então, aquilo que o Brasil inteiro via anteriormente e o árbitro não podia ver dentro do campo de jogo, hoje é o contrário. O árbitro tem condições de ver isso. Muitas vezes, o que acontece? Por não trazer essa imagem conclusiva, clara, é uma questão que a gente vai ter que aprender a tomar paulada também. A gente vai tomar paulada. Porque, se eu tiver uma imagem conclusiva que o jogador deveria ser expulso, por mais que eu sinta que dentro do campo de jogo ele tenha uma decisão aceitável, nós temos que trazer essa imagem da TV porque essa é a realidade do Brasil inteiro. É o que está todo mundo olhando. Sempre seguindo o critério da mínima interferência e máximo benefício. É um mantra que eu estou falando desde abril. A questão de entrar somente em erros claros e óbvios dos árbitros dentro do campo de jogo. se um árbitro entrar numa jogada interpretativa 50-50 ou jogada cinza como a gente chama, que ela não é preta e não é branca. A jogada cinza tem que ser aceita a decisão do árbitro de campo. Agora, o árbitro de vídeo se tiver uma imagem clara e óbvia que aconteceu o que muitas vezes acontece do árbitro narrar uma jogada de forma perfeita. Ele narra perfeita. Só estou vendo um jogador agarrar o outro pela camiseta mas foi um agarrão muito sutil não teve impacto na partida. O problema é que o cara em casa está vendo uma camiseta esticada e vendo uma camiseta esticada a gente tem que fazer uma chamada para mostrar que esse jogo da TV passou para dentro do campo. E aí, emoção ou razão? Esse é o grande desafio. Luciano, a gente vai ter que encerrar a entrevista. Eu vou pedir para fazer uma última pergunta do estúdio que já foi comunicado a gente que a entrevista tem que ser encerrada para ele poder dar sequência aqui ao protocolo dentro da CBF. Vou passar para você Cícero, imagina, você que está aí com o homem eu vou te dar esse prazer então é a gente ficar aqui na expectativa dessa história aí do vídeo se lá na Premier League tem lá no telão como é e a pessoa está acompanhando ao tempo real a gente aqui no Brasil já está nessa expectativa também ainda mais que o Gaciba não é um spoiler a gente não sabe se é isso mas já deixou todo mundo aqui na curiosidade para ver se essa história vai rolar por aqui mando para você Cícero É, vamos voltar que semana que vem vai ter muita coisa interessante a Renata deve estar aqui presente também para acompanhar essa reunião da próxima semana então eu vou te fazer uma última pergunta que não é minha na verdade eu vi uma entrevista do Jorge Jesus que veio da Europa e ele num dos jogos reclamando a gente sabe que tem o protocolo o protocolo tem que ser seguido ele reclamando que muitas vezes o lance está voltando muito para trás para uma consequência que teve dentro da área e teve lá na área contrária uma falta que não foi marcada e quando o hábito de vídeo vai revisar volta lá naquela jogada da área já tivemos um lance eu não me lembro em qual jogo uma falta ali na entrada da área que não foi marcada seguiu o lance saiu um gol se não me engano o gol foi anulado e voltaram ali na área adversária tipo assim dois minutos depois do lance a gente sabe que tem o protocolo mas isso é uma coisa que tem que ser alterada pelo protocolo porque eu acho que a FIFA vai também começar a usar as experiências dentro de campo para às vezes fazer algumas mudanças na regra sem dúvida esse é o oitavo protocolo a oitava versão do protocolo ele vem evoluindo em relação à ideia inicial a própria área a área de revisão ela é uma ideia que veio surgindo com esse estudo qual é o ideal para você? eu não sei a opinião pessoal Gaciba eu para mim para a questão de fluidez do jogo eu faria decisões factuais tomadas pelo árbitro de vídeo ele informando o que aconteceu está impedido não está impedido a bola saiu não saiu tocou na mão do atacante e entrou que aí o árbitro não precisa vir na beira do campo e deixaria a cargo de treinadores e capitães dois desafios por jogo para as jogadas interpretativas aí ou seja se foi um erro tão claro e óbvio que os próprios treinadores e jogadores tenham a responsabilidade de chamar a arbitragem tiraria das costas da arbitragem o peso da interpretação o árbitro de campo poderia tomar a decisão e se ele tivesse um erro tão grande que as equipes o desafiasse mas isso é uma ideia pessoal mas no futuro tudo pode acontecer na verdade é importante dizer para quem está em casa CBF é uma entidade filiada a FIFA e segue as normas deles muito obrigado por nos receber agradeceu muita coisa tenho certeza que cada entrevista que a gente fizer vai esclarecer muito mais que é uma novidade do futebol que no final está sendo válida porque para a dinâmica do jogo da importância dos lances e de ser a justiça que é o mais importante espero você semana que vem aqui na CBF é isso aí Luciano vamos agora acompanhar o sorteio aqui dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil sorteio não é escolha né é designação designação pública agora é designação pública os melhores vão optar o melhor vai optar é isso aí Luciano um abraço